Festa francesa para Gustavo Kürten, o novo ídolo brasileiro. Depois de assumir a 15ª posição no ranking mundial, ele ainda quer ganhar mais títulos. Como Guga não pode voltar para o Brasil, a festa da vitória foi num luxuoso hotel de Paris. Depois da grande conquista, uma grande festa. Guga deixou o modesto hotel Mont Blanc para comemorar no Ritz, um dos melhores e mais charmosos hotéis de Paris. Ninguém queria sair de perto do mais novo ídolo brasileiro. O amigo e ex-tenista Cássio Mota também compareceu e falou da importância da conquista. Essa passão eu acho que é uma janela para todo mundo que está no Brasil começar a acreditar no sonho que todo mundo tem em poder ganhar o Roland Garros. Ele tem jogo para ser o número 1 do mundo. Eu acho que é um pouco cedo, foi o meu primeiro título, vai me ajudar um pouco para acreditar mais em mim. Mas é um objetivo, acho que não. Acabei de ganhar um Grand Slam, que é um torneio que estava os melhores jogadores do mundo. Se eu continuar nesse caminho, trabalhando duro, quem sabe um dia é o meu sonho de chegar a ser o melhor do mundo. Hoje de manhã, a Cidade Luz parecia render homenagem ao brasileiro. Os jornais de Paris usavam praticamente a mesma foto de capa, só dava a ele. O Le Figaro comparou o jogo de Guga com um passo de samba e disse que Kürten, um desconhecido há 15 dias, escreveu seu nome na terra vermelha de Roland Garros. E dá-lhe entrevistas. Local melhor? Impossível. A Torre Eiffel compunha o cenário para o novo campeão. Nem os famosos craques da seleção brasileira esqueceram de Guga, que com a mesma humildade, agora sim, revelou ao repórter André Kifuri, da ESPM Brasil, que já se sente diferente. É, agora vocês aqui me fazem se sentir cada vez mais diferente. Minha alegria é imensa. Essas camisas aqui ainda provou que foi um feito grande que eu fiz agora. Mas pra mim a felicidade é maior, só que a mesma de vitória, é de uma conquista de um torneio. Eu vou agora pra outra semana tentar ganhar mais um. Então, isso aí é o que faz, sem dúvida, a felicidade do jogador. É conseguir ganhar, é conseguir trazer a vitória pra mim, pro Larry, pra minha família, pra todo o Brasil. Não deixaram você levar a taça, mas ficar essa no lugar, não? É um presente que equivale quase que uma taça. É uma camisa da seleção, dedicatório e tudo. Guga, agradecemos pela grande conquista. Roland Garros, com carinho, dos jogadores da seleção brasileira. É, mas você tá dando muito mais alegria, hein, Guga.